Olá amigos e amigas de Paulo Afonso, aqui quem fala é o vereador Mário Galinho. Nós estamos hoje aqui fazendo uma fiscalização nos bairros Abel Barbosa e Caminho dos Lagos. Como vocês podem ver, até os moradores aqui não aguentam mais, colocaram a placa de abandono, porque o bairro Caminho dos Lagos principalmente está abandonado. Nós temos exemplo aqui de outras localidades que fizeram, que foram feitas asfaltos, que foram feitos serviços públicos aqui por parte da prefeitura, mas o bairro Caminho dos Lagos, há mais de três gestões, está aqui abandonado e esquecido. E os moradores daqui estão revoltados, porque eu recebi essa denúncia, eles pagam IPTU aqui, altíssimo, e estão precisando que o poder público municipal apareça. E por isso eu como vereador, que é a minha função fiscalizar também, estou aqui para mostrar a vocês a pouca vergonha, o descaso que está acontecendo com o bairro Caminho dos Lagos e com o bairro Abel Barbosa também. Como vocês vão ver nas imagens aí, muitos entulhos, muito lixo abandonado, principalmente aqui em todas as vias. Então eu espero que, através dessa fiscalização, a prefeitura tome uma posição definitiva, que já se passaram mais de dois anos de gestão, está já acabando a gestão e não se fez nada aqui no Caminho dos Lagos. O povo está sofrendo e por isso que nós estamos aqui cobrando urgentemente providências para esse bairro. Contem sempre comigo, um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto